Vem um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz A todas as aves que voavam pelo meio do céu Venham reunir-se para o grande banquete de Deus Venham reunir-se para o grande banquete de Deus Então vi novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado E o mar já não existia Vi a cidade santa, a nova Jerusalém E descia do céu, da parte de Deus Preparada como uma noiva, adornada para o seu marido Então ouvi uma voz que dizia Agora o tabernáculo de Deus Está com os homens com os quais ele viverá Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima que não haverá mais morte Agora o tabernáculo de Deus Está com os quais ele viverá Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima que não haverá mais morte Estou fazendo novas Estou fazendo novas Todas as coisas Estou fazendo novas Estou fazendo novas Todas as coisas Todas as coisas Estou fazendo novas Estou fazendo novas todas as coisas Estou fazendo novas